Olá pessoal, mais um vídeo ainda sobre as possibilidades de configuração do livro de notas. Só que agora eu não vou trabalhar diretamente com o livro de notas, mas ele vai ter uma relação muito grande com o que eu vou explicar agora. Muitas vezes o professor não quer dar um valor numérico para o trabalho do aluno, ele quer utilizar uma escala ou ele quer dar um conceito para o aluno por meio de uma letra. E o Moodle consegue fazer isso sim. Onde é que o professor altera essas configurações? Nós abordamos de forma muito rápida em outro vídeo, mas é lá no nosso amigo configuração do livro de notas. E aqui eu tenho um item chamado escalas e tenho um item chamado letras. Mas vamos imaginar a seguinte situação. A necessidade do professor de criar uma tarefa, e essa tarefa hipoteticamente é a entrega de um relatório de uma visita técnica, em que o professor não quer atribuir um valor de 0 a 100 para o aluno, mas ele quer atribuir uma escala. Partindo então deste pressuposto que o professor não quer trabalhar com um valor numérico para a nota e sim com uma escala, e onde é que o professor faz então esta alteração na atividade? Eu vou lá, na atividade especificamente, e eu troco no item nota, de pontos por escala. E aí vem uma dúvida do professor quando ele abre essa janelinha aqui. O que são estas escalas? São só estas que existem? Onde é que eu vejo isso? Para nós não perdermos esta tela, eu abri uma outra disciplina aqui, diferente, para que a gente consiga entender melhor como funcionam estas escalas aí. Então, eu vou lá para a configuração do livro de notas e vou deixar aberto aqui, vou lá para o item escalas e ver escalas. Então, estas escalas que aparecem aqui, nessa box, são estas escalas aqui. E dentre as escalas aqui, eu vou destacar uma que é muito utilizada, que é esta de indicadores de avaliação. Não realizado, insuficiente, suficiente, muito bom e excelente. Se nenhuma destas escalas aqui, suprirem a necessidade do professor, o professor ainda consegue adicionar uma nova escala. Aí vai dar um nome para esta escala e o mais importante é de ir do valor negativo para o valor mais positivo. Vai clicar em salvar, mas vamos nos ater aqui a este padrão aqui, que é o padrão mais utilizado aqui dentro do Moodle quando se fala em escala. Então, eu volto lá para a minha atividade, agora que eu já conheci os tipos de escalas, eu venho aqui e escolho. Então, eu quero os indicadores de avaliação. Vou clicar em salvar e voltar ao curso. Alterada, então, esta configuração, agora nos resta observar como que vai ser a visão do professor, corrigindo, então, essa atividade baseada em uma escala. Para que a nossa compreensão fique completa, eu quero revisar com vocês aqui como que está configurado o nosso livro de notas. Senão, o professor não vai conseguir entender de forma completa o meu raciocínio. Então, olha só. Em vídeos anteriores, nós criamos este livro de notas com a seguinte estrutura. Dividimos entre atividades e provas. Estabelecemos que a prova vale 50 pontos e estabelecemos que as atividades valem também um total de 50 pontos e que o Moodle vai fazer a média das atividades. Aqui, então, está o nosso relatório de visita técnica. Ao contrário das outras atividades, ele apresenta a pontuação máxima um pouquinho diferente. Veja aqui. Eu posso tirar no máximo 50 pontos nessa atividade, nas demais, e quando eu chego no relatório de visita técnica, a nota máxima é o conceito excelente. Tendo em mente isso, agora vamos para o quadro de notas, que é onde o professor realiza a correção. Lembrando que o professor pode corrigir as atividades diretamente na tarefa ou ele pode vir e trabalhar a depender do tipo de atividade diretamente no livro de notas. Eu vou fazer de conta aqui que o aluno já fez a entrega do meu relatório, eu já fiz a leitura e eu só estou entrando no quadro de notas para dar a nota final para o meu aluno. Vejam que se a edição estiver desativada, o quadro de nota vai se apresentar desta forma aqui. Contudo, se ativarmos a edição, o quadro de notas, ele vai se apresentar deste jeitinho aqui com os campos para o preenchimento. As atividades que têm pontuação de 0 a 50 pontos vão ficar com o quadradinho aqui deste jeito. Para as atividades que foram configuradas no formato de escala, vai aparecer aqui um box para o professor escolher o grau da escala a ser atribuído para a atividade do aluno. Hipoteticamente, se eu atribuir, por exemplo, a nota máxima ao relatório do meu aluno, vamos ver como é que fica aqui o cômputo da nota final. Vamos verificar se o Moodle fez a conta correta. Se cada atividade aqui vale 50 pontos, o Moodle faz aqui a média simples, então aqui o que ele está fazendo? Ele está considerando que você deu 50 pontos para o aluno aqui. Você deu nota máxima para ele. Então, ele vai pegar aqui 50 pontos divididos por 6. 50 divididos por 6 dá 8,33. E aqui, hipoteticamente, a nota do meu aluno foi 50, a nota final 58,33. E agora, para completar também o nosso raciocínio e as nossas ideias acerca de escalas e letras, faltou comentar alguma coisinha sobre as letras dentro do livro de notas. Então, olha só, vamos imaginar que a nota da wiki, que eu estou aqui no meu livro de notas computando 50 pontos, imaginamos que eu quero apresentar para o meu aluno não 50 pontos, mas eu quero que ele veja lá, quando ele vai consultar o seu quadro de notas, eu não quero que ele veja um ponto. Eu não quero que ele veja um ponto numérico. Eu quero que ele veja uma letra, uma forma de um conceito. Ok? Como é que eu faço isso? Primeiro de tudo, eu venho aqui em editar, editar configurações da nota da wiki, mostrar mais, e eu troco aqui de padrão real, que é número, para letra, e salvo esta mudança. O professor, no quadro de notas, vai atribuir a nota que ele achar que é necessária para esse aluno. Por exemplo, vamos manter aqui a nota que eu havia deixado aqui de 50 pontos. Salvei aqui para o professor, não dá nenhuma diferença, mas agora eu vou entrar aqui numa conta, na minha conta de aluno, e vou mostrar como é que o aluno visualiza isso. E olha só que interessante. No caso lá do relatório de visita técnica, ele recebeu a nota muito bom. Nos outros itens, ele recebeu a pontuação numérica, e olha só na wiki, ele recebeu a. Legal, né? Bacana. Mas onde é que eu vejo essa, o que corresponde o A, A menos, B mais, B menos? Deixa eu abrir aqui uma outra janelinha, pegar uma disciplina qualquer aqui. O professor vai lá em configuração do livro de notas, letras, ver. E está aqui. Então, o Moodle faz a continha para você. Ali no nosso caso, o aluno fictício, ele fez mais de 93% lá da pontuação, por isso ele ganhou um A. Se fosse uma outra pontuação, ele iria ganhar uma outra letra aqui. Ah, mas eu não quero dessa forma. Aí você vem aqui, em editar, clica aqui em sobrepor o padrão, e você escreve da forma que você quiser. Eu deixei justamente essa questão de letras e escalas para o final, porque o professor precisa conhecer o livro de notas, precisa conhecer da construção das atividades, da configuração dos parâmetros da atividade e da relação que um elemento tem com o outro dentro do Moodle. E bem formulado, o professor consegue fazer uma configuração bem bacana, que fica boa para a visualização do aluno, facilita a correção do professor e chega lá no final da disciplina com um resultado bem bacana. com o Moodle fazendo as contas todas de forma automática e o professor só se preocupando com outras questões da disciplina e não com planilho em Excel, calculando, computando as notas do aluno. Explorem, mexam e encontrem a configuração ideal para a sua disciplina.